A Unifacisa, através do curso de tecnologia da informação, criou junto com a Prefeitura de Campina Grande um aplicativo dedicado ao maior São João do Mundo. E quem vai conversar com a gente sobre essa novidade é o coordenador do curso e da equipe do projeto, Daniel Abela. Olá Daniel, conta pra gente como surgiu a ideia desse aplicativo dedicado ao maior São João do Mundo. O projeto foi uma parceria da Unifacisa com a Prefeitura Municipal de Campina Grande. E como é a cidade da inovação, a cidade da tecnologia, a gente teve uma proposta de criar um aplicativo inovador, que foi feito pelos alunos do curso de sistema de formação, aqui da própria Unifacisa. E o intuito foi realmente engajar esses alunos e oferecer um programa repleto de funcionalidades que funcionasse como a programação do São João, de todos os polos do São João, que você consiga ver no mapa quais são os polos do São João que realmente estão acontecendo, você consiga ver o São João ao vivo do palco principal do Parque do Povo, que você também consiga tirar suas selfies, colocar molduras e interagir com suas redes sociais. E uma coisa bem interessante que traduz a inovação que a gente tenta trazer para esse aplicativo foi o Campina 360 graus, que você consegue ter uma sensação de imersão com fotos 360 graus. Quem fez parte dessa equipe que desenvolveu o projeto e quanto tempo durou para vocês fazerem esse aplicativo? A equipe que construiu esse aplicativo, em sua grande maioria, são alunos do curso de sistema e foram 16 pessoas. E o tempo foi muito curto, foram 40 dias. Ou seja, se realmente esse sistema fosse feito por uma empresa, seria aproximadamente 6 meses. E o desafio foi o quê? Foi pegar alunos que, em sua grande maioria, estavam na metade do curso de sistema de formação, engajá-los, que eles aprendem as tecnologias em um prazo tão curto, consigam entregar um programa com tamanha qualidade. Daniel, para finalizar, onde as pessoas devem baixar o aplicativo do maior São João do Mundo? O aplicativo está disponível nas principais lojas, na Google Play e da Apple Store, com o nome O Maior São João do Mundo. Que bacana, né, Sal? Muito, né? O aplicativo do maior São João do Mundo. Verdade. E como a gente também mostrou no programa de ontem, eles também desenvolveram o aplicativo da Real Itararé, né? Exatamente. Pois é, então quem quiser conferir esse do São João e também o aplicativo do Arraial, como ele falou, pode baixar lá na Play Store, né? Exatamente. E em breve o do Diversidade, viu? Olha que bacana, para comemorar os 10 anos da Diversidade.